E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa? Eu tô de boa! Seguinte, tá eu e a Letícia aqui. A Letícia veio aqui em casa hoje e ela veio junto com a amiga dela, a Bruna. Galera, hoje a gente gravou um vídeo ali fora, sabe? Na piscina, dançando as danças de Fortnite na vida real. E eu parei e pensei, a Letícia, ela trouxe a amiga dela. Sua amiga que inclusive já até me ajudou a te trollar, né? Sua amiga que me ajudou a te trollar. E a Letícia tava meio assim, sabe? Por causa dessa trollagem. Eu falei, Letícia, calma, calma. Não precisa ficar brava, Letícia. Calma, literal. Já que a gente te trollou, eu vou te ajudar, Letícia, a trollar ela. Então o que a gente pensou? Eu falei o seguinte, vamos fazer assim. A gente vai descer lá embaixo e a gente vai chamar ela pra gravar. Logo em seguida, a gente vai na piscina pra começar o vídeo da dança de Fortnite na vida real, parte 2. Parte 2. E aí eu vou pedir pra Letícia desligar o motor da piscina que vai tá fazendo barulho, sabe? A Letícia, mano, vai pegar e vai fingir que tomou um choque, vai fingir que caiu dura no chão. O que que a gente vai fazer? Você vai ficar lá, caidona no chão, jogada, igual um trapo no chão assim. Tomou de um choque. E, mano, a gente vai fazer mó pressão pra cima da Bruna, pra ela pegar e ligar pra mãe da Letícia, pra família da Letícia, pra pedir ajuda, sabe? Será, claro. Vamos fazer isso. E, tipo, o que que a gente fez? A gente escondeu o celular de geral e só deixou o da Bruna assim, marcando. Só que o dela, a gente pegou e tirou a bateria dela enquanto ela pegou e tava se trocando. Porque a gente é muito esperto. Não é muito esperto, não é inteligente demais. A NASA tinha que contratar a gente. Então hoje a gente vai fazer isso. A Letícia vai fingir que desmaiou, sabe? E vamos ver a reação da amiga dela. Tomara que ela caia e que se preocupe comigo, não é mesmo, Bruninha? Tomara, tomara. Vamos ver se sua amiga é fiel mesmo. Quer dizer, às vezes não. Bom, vamos colocar uma meta de like aqui. Já vamos botar aqui, ó, 150 mil likes. Então, vamos carimbar o dedo no like, vamos dar soco no like, voadora no like. Vai estar ajudando muito. E também não esquece de se inscrever no canal, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova e você vai andar na minha garupa na moto nova. Vai, vai, vai. Vai andar bem, vai andar bem devagarzinho com a Letícia na garupa da moto nova. Relaxa. Eu tô até procurando psicologicamente. Então, galera, já se inscreve aí. E se você já for inscrito, divulga o canal para seus amigos que vai ajudar a família 021 grandão, hein? E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela aqui, porque Letícia vai ter que levar um choque e ficar deitada no chão lá, igual uma merda. Então, segue ela, beleza? Bom, vamos descer lá então. Vamos chamar a Bruna para gravar a parte 2 do vídeo de Fortnite. E assim que a gente estiver lá embaixo, eu volto com vocês. Vocês já vão estar entendendo tudo. Vamos que vamos. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seu louco da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Tô de boa demais, demais, demais. Por quê? Hoje, eu tô aqui com minhas duas amigas, eu tô aqui com a Letícia e com a Bruna. E hoje a gente vai trazer o vídeo trazendo as danças de Fortnite na vida real, parte 2. A gente fez a parte 1 e muita gente gostou. Inclusive, o vídeo bateu até mais que a meta de like, que era 100 mil likes. Bateu a meta. E bom, vocês gostaram muito das danças que a gente fez. Ficou muito legal, ficou bem divertido assim, sabe? A galera gostou muito. E hoje, a gente vai trazer a parte 2 aqui. Nossa, mano, esse cachorro não para, velho. O vídeo ficou muito legal. E hoje, a gente vai... Nossa, agora é um avião. Meu Deus do céu, Mike. Tá difícil. Hoje o vídeo não vai sair, galera. Nossa, a piscina tá ligada também. Olha, te desligo o negócio da piscina lá. Eu? Vai lá, né? É, só pra nós, vai, Letícia. Essa amiga tão querida ali, tem um botão ali, um botão vermelho. Dentro daquela portinha. Ah, é diferente lá de cá. Hum? É diferente lá de cá. É aqui? É. Aqui não tem nada. É, é o segundo botão. Tem um botão vermelho. Tá fechado, ó. Só puxar a portinha. Nossa, é lá embaixo. Não, tem um botão vermelho na portinha aí. Nossa, eu vou te viro aqui, Mike. É o botão vermelho. Ai, 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 ai. O que é que eu tô lindo? Ai, ai, caralho. Ai, sai, sai, Leti, choque, sai. Sai. Vem cá, sai do que? Ai, Mike. Machucou a mão? Ai, ai. Ai, eu me dei choque. Ai, ai. Onde é que? Ai, Mike. O que é que pode? O que é que é que o celular? Liga pro negócio aí, sei lá. Letícia. Sai, Mike. Viva pra cá então, deixa eu olhar pra sua cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai do celular aí? Liga pra mãe dela. Liga pra minha mãe, Mike. Liga para a mãe dela. Olha que dor de cabeça. Vai, Bruno. Para, Tícia. Para, mãe. Minha cabeça está explodindo, para. Hã? Eu não consigo me mexer. Consegue aí, né, cacete? Gente, me ajuda. Eu não consigo me mexer. Liga para a mãe dela, Bruno. Está lá dentro. Hã? Está lá dentro. Pega a mão. Para de chorar. Duas horas depois... Não, acabou. Acabou a bateria. Quer dizer, às vezes não. Vem para cá. Deixa eu cantar no meio. Vem para cá. Ele estava cantando no outro. Vem, gente. Para cá. Vai, tira aqui. Não, estou tentando de... Vem. Ele estava cantando ligar lá, pegar o celular, ó. Vai lá. Sempre aqui. Aí, eu me perguntei de uma sozinha. Oh, dependência da Bruna. Eu morria, né? Oh, meu Deus. Ela morria, vocês estão vendo, né, gente? Morria. Real. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, o negócio aqui, era para ver se ela ia ficar em choque mesmo, sabe? Ficou nele aí, que amizade é essa? Minha sorte, meu! Eu estava pensando em salvar o celular! Caraca! Cadê seu celular? Acabou a bateria! Ah! Estão vendo que amiga? Eu cheguei a chorar ali, gente. Ó, quando leva a chave, não consegue se mexer? Então, não sei dessa, né? Gente, não sei! Nunca levei um choque! Passou a primeira coisa da cabeça! Sua sorte, sabe o quê? Como que ela ficou? Sua sorte, aquilo tava aqui. Porque a Bruna ficou assim. Não, meu! Eu fiquei pensando que era trollagem! Eu fiquei tipo, será que é verdade? Será que não é? Daí eu comecei a chorar, meu! Eu entrei lá pra dentro pra ver se eu arrumava o celular. Tá vendo? Parece eu chorar, gente. Quando não dá certo, você chora! Não sei se é verdade, isso não é? Nossa! Ela ficou meio, meio quieta, hein? Não, mas que choque foi esse, hein? Então, esse choque foi meio estranho, né? Mas, enfim... Mas, meu! Eu não tinha o que fazer! O negócio é ali pertinho! Como que eu ia me jogar? Literalmente! Eu me taquei no choque e fiquei no choque! Olha a bateria do seu celular! É, eu agora! É eu! Acabou não! A bateria tá aqui, ó! A bateria tá aqui, ó! Tá vendo? É, passe caderno! Que jeito que você queria que eu te ajudasse! Era só pra ver a sua reação! Só pra ver a sua reação, mano! Pra ver se você se preocupava mesmo! Mas, depois você vai ver no vídeo! E aí você vai ver se ela é uma boa amiga! É, né? No vídeo você vai descobrir se ela é uma boa amiga ou não! Ha! Não! E bom, o negócio é o seguinte! Isso foi tramado por mim e pela Letícia! E você nem sabia de nada, entendeu? Eu achei que tipo, que ela nem ia ligar pra nada! Então tipo, ela ter ido atrás do celular... Ah, você achou que eu não ia ligar pra ela? Eu achei que ela ia se ligar da trollagem, entendeu? Eu falei, mano, ela vai se ligar! Porque tipo... Pelo menos é uma mais esperta aqui no canal, né? É, sabe por quê? Porque tipo assim, ele tava filmando e como você pegou e caiu, ele continuou filmando! Meio escondidinho, mas continuou! Eu falei, mano, ela vai se ligar disso! É, quem for! Mas ela ficou meio indecisa ainda, né? Agora resta, meus, ver a reação dela no vídeo! Pra ver se ela foi uma boa amiga e tentou te ajudar! Então... Porque, meu, choque... Eu não sei! O que vocês acham? Pra mim tava muito estranho esse choque aí, né? Nunca vi um choque pra conseguir mexer, né? Ah, meu, eu vou fazer o quê? Levei um choque, se eu levasse um choque... Ah, levei um choque, ia ficar normal! Eu tive que dar um drama a mais, né? Falei que não conseguia me mexer e não sei o quê! Ué? Faz parte, né, mano? E bom, o negócio é o seguinte, era uma trollagem aqui que eu armei junto com a Letícia pra cima da Bruna. Pelo jeito, deu certo, né? A Bruna ficou meio apavorada aqui e tal. Vamos ver a reação dela depois no vídeo. Bom, eu vou encerrando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Lembrando aí pra quem não tem a blusa ou a camiseta do canal no primeiro link da descrição. Assim como eu não tenho, não é mesmo? Eu vou te arrumar uma. Por favor, né? Eu vou te arrumar uma. Beleza? Vai lá! No primeiro link, loja021.com.br Garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamo indo nessa! Muito obrigado todo mundo e até a próxima! É nóis! Valeu e fui! Tchau, 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 tchau! E aí